Higiene é uma das coisas mais importantes para preservar a saúde, para deixar a doença lá fora. Porque é o descuido com a higiene que as bactérias, os fungos, entram no nosso território orgânico. Higiene, lavar os alimentos bem, lavar os pratos, os tagueres, tomar banho. Várias vezes por dia, você estava me contando antes, por exemplo, que nesse calor você tem que tomar banho quase todo dia, não é? Que coisa! Então, tomar banho, se lavar, se cuidar. Eu fico pensando comigo assim, eu fico pensando assim comigo. Menina, domingo de manhã, você estava cuidando do quintal da sua casa, descalço, de short, cuidando do quintal da sua casa. De repente, menina, você se surpreendeu, pisou numa coisa mole, bosta. Olhou, bosta. Bosta não, bosta de gente que é pior de tudo. Quando você viu aquilo, pisou, o que você fez? Limpou? Você limpa? Limpa com papel? Ah, lava! Ha, ha, ha! Lava! Põe debaixo da torneira, né? E solta uma aguinha assim. Não? Como você lava? Sabão, bucha, lava bem. Beleza? Gilberto, sábado à tarde, você estava nessa casa mexendo no jardim, e eu sei que um dos hobbies seu é flores, não é? Flores, não é? Tanto é que em determinado momento da noite você sai com uma flor, não é? Então, Gilberto, é assim. Então, Gilberto, mexendo, de repente, você pôs a mão numa coisa mole e olhou, merda. De gente. Puxa vida! Bosta de gente. Você limpa a mão. Lava. Água. Sabão. Sabão. Bucha. E... E cheira. Dá uma cheiradinha e... Não é assim mesmo? É assim mesmo. Se fosse o joelho, você faria a mesma coisa? Então eu fico pensando assim, por que que o pé você lava, o joelho você lava, a mão você lava, e o cu você limpa? Tem raiva do cu? Não gosta do cu? Eu fico pensando comigo. Você já viu um cu na sua vida? Assim, olhando pra ele, já viu? Já? Então eu trouxe um pra te mostrar. Ó lá. Meus amados irmãos e nossos senhores, todos vocês têm, não acham ruim não? Estão sentados em cima. É! É isso mesmo. Meus amigos, a mão é lisa, o pé é liso, o joelho é liso, o cu é enrugado. Fica tudo essas pregas aqui, ó. Ficam tudo misturado, fica impregnado de cocô. Limpar não adianta. Por isso que uma das coisas mais difíceis de acabar é com a tinga de cu, porque limpar não adianta. Presta atenção, meus amigos. Teve que um médico, com 100 anos de profissão, vim falar isso pra vocês. Lavar com sabão, muita água, dá aquela esticadinha assim pra as pregas abrirem-se um pouquinho. Lavar, meus amigos, não precisa nem pedir ajuda, não. Faz você mesmo. Não é mesmo? Lavar com esguichinho é uma delícia. Não é mesmo, menino? Agora, olha, daqui pra frente, lá vá. E a hora que eu encontrar com vocês, vou conferir. Vou conferir.